Olha só que pedra, né? Que pedaço de rocha maravilhoso que eu encontrei aqui. Se você ver isso aqui, foi pintada. Olha só, presta atenção. Que coisa mais linda, olha só. Olha só que pedra mais linda, olha só. Eu não acreditei quando eu vi. Nós não temos vulcões aqui no Brasil. Ela parece uma rocha vulcânica, mas não é. Você pode pensar, foi pintada? Não, isso aqui não é tinta, certo? Isso aqui é da natureza, da formação dela. Olha essa cor, olha só, entende? Esses detalhes aqui nessa pedra. Presta atenção. Olha só aqui esse lado aqui, olha. Olha, presta atenção. Aí, meu pessoal, olha só. Você que me acompanha aí no meu canal no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, para quando eu postar um vídeo, você ver. Nós fazemos alguns vídeos aqui na natureza. E esse canal é um canal assim que eu falo sobre muitas coisas, certo? Mas eu gosto muito da natureza. Quando eu encontro essas coisas, eu faço questão de mostrar. Olha só a formação dessa pedra. Olha essa cor, esse vermelho. Olha, parece que foi assim, fabricado com uma máquina, com uma tecnologia. Não, isso aqui é uma formação da natureza. É uma pedra. É aqui, olha, natural, aqui, que eu encontrei aqui no meio do mato, aqui nesse sertão. Olha só que coisa maravilhosa essa pedra, hein? Valeu, pessoal. Um grande abraço para você. Continue me acompanhando nesse canal no YouTube, no meu canal Edição Marferreira, certo? E se inscreva, se inscreva no canal. A gente está querendo aí atingir uma meta, né? No nosso canal. E se você se inscrever, vai nos ajudar muito. Valeu!